O Governo propõe milhão atos do arresim para o Ministério do Assunto Combatente e Libertação Nacional, compara-o ao Ministério da Educação e da Saúde, nebê-o valor aqui. O Governo aprova-o na Orçamento Geral do Estado, que tem a reenvolução de lima o montante global bilhão rua.nen, não apresenta-o na ira o Parlamento Nacional, atual a audiência pública, rolinhas ministérias cira, antes da aprovação final. O valor bilhão rua.nen, governo propõe milhão atos do arresim para o Ministério do Assunto Combatente e Libertação Nacional, compara-o ao Ministério da Educação, nebê-o valor milhão atos do arresim para o liu, enquanto o Ministério do Saúde, governo propõe milhão hito no arresim para o liu. O se valor orçamento, nebê-o governo propõe, para o Ministério do Assunto Combatente e Libertação Nacional, fazê-o para o programa cira-hanesan, salário no vencimento, milhão ida atos do arresim, bens no serviço, milhão lima atos do arresim, transferência pública, milhão atos do arresim para o limaresim, capital menor, rígão hito no arresim, no capital desenvolvimento, milhão tol o atos do arresim para o liu.nen, ter proposta lei OGE, rígão rôrão resim, entre o Ministério do Iracne, governo propõe o orçamento, o valor boatliu, vai o Ministério do Obras Público, com montante milhão atos do arresim, Luciana Moral, Mario Ferreira, XEMEN.